Bom, então vou aprender a lupar. Bom, pra fazer esse aprendizado, eu vou aprender também, né? Na verdade, eu estou aprendendo e aí eu quis trazer esse vídeo. Eu montei essa build aqui, ó, com esses perks aqui. Resiliência, pra mim poder pular mais rápido depois que toma o hit do killer. Ou conviver com a partida depois, teoricamente, conseguindo fugir. Agilidade, pra me ajudar no loop. Rápida e silenciosa também, pra me ajudar no loop. E inquebrável, pra caso eu tiver aqueles killer que fica querendo fazer slug. É, botei essa oferenda aqui pra aumentar a sorte, porque eu não vou levar lanterna. Por quê? Eu sou péssimo lupando e sou péssimo de sobrevivente, então eu vou aprender. Ou seja, a chance de eu morrer é muito alta, certo? Então eu não vou ficar botando lanterna e coisa pra mim ficar perdendo tudo da hora, né? Então, o negócio vai ser pegar baú. Enfim, sem mais delongas, corte instantâneo. Enfim, o killer é o Demogorgon. Estamos num mapa ótimo pra lupar. Deixamos o gerador aqui. E eu não tenho certeza se o Demogorgon é bom ou não nesse mapa. Eu não manjo agora de quais mapas os killers são melhores ou piores. Eu só sei que esse mapa tem bastante lugar pra lupar, pelo menos. Eu tô no andar de cima, né? É. Dá pra correr ali pra trás. Ali pra trás tem umas palest. Mas o que esse Demogorgon tá fazendo? Não achou ninguém ainda, velho. Pegou malandro que eu nem vi. O cara nem pode dar uma enroladinha no Demogorgon. Bom, pelo menos eu termino esse gerador. A gente dá uma vazada daqui. Ninguém vai salvar esse coitado? Caralho, ninguém foi salvar o cara. Deixa eu pegar esse pau aqui. Não acho que ele volta pra casa, só que agora o cara tomou dois ganchos de graça, né? Isso que é foda. Upo, uma lanterninha. Dá pra gente tentar brincar de lupar o killer. Vamos correr pra cá? Ele provavelmente deve estar atrás de mim. Não? Não. Eu devia tentar chamar a atenção dele pra poder lupar? Devia, mas... Mas vamos com calma, né? Vamos só ser ousado. Isso aconteceu, se não... Ó. Ó, conseguimos já stunar ele com uma pallet. Eu devia ter rodado mais aqui? Devia. Mas... Ai, não consegui. O filho da puta tem... Nascido das sombras lá, nascido da luz. Fudeu. Essa lanterna não adiantou de nada. Pegou a lupa! Bom, a nossa primeira tentativa de lupi não deu muito certo. Infelizmente. Trocou outro gancho comigo. Aqui eu tomei no meu cu, tá? É, gente. Nossa segunda tentativa de lupi não deu certo também. Não adianta, aqui a gente já se fodeu. Deixa eu vazar daqui, gente. Não pegou o meu ovo! Como que pegou, cara? Como que pegou? Eu já tinha pulado! Caralho, velho! Enfim, vamos pra próxima agora. Vai, porque essa daqui... Não deu pra gente fazer muita coisa. O cara ainda... Tentei fazer um flashlightsave ali, o cara ainda tinha... Perdão. O cara tinha o perk do Billy, do Billy lá. Enfim, vamos pra próxima. O core stun panel. Enfim, a killer aqui é a praga. Eu nunca joguei contra a praga. Mas também porque eu não jogo muito sobrevivente, né? Enfim, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, né? A praga, o que eu sei dela? A gente não pode, não deve ficar se limpando nas poças de sangue direto. Outra coisa que eu me toquei. Quando eu for pular janela, se eu ficar parado, apertar o botão de correr e pular, ela não vai dar o pulo rápido. Ela vai dar o pulo devagar, porque eu não estava correndo, mesmo que eu estava com o botão apertado. Então, ficar esperando o killer na janela não dá certo. Na maior parte dos casos. Ó, isso que eu tô gostando de ver. Todo mundo fazendo girador, deve ter dois fazendo junto ali. Deve ser a Julia e o Luffy. E o Luffy deve estar fazendo junto ali. Gente, nunca façam girador com outras pessoas. Por quê? Por que não fazer girador com outras pessoas? Porque você perde porcentagem de girador fazendo isso. Porque digamos que você fazendo sozinho é 100%. Certo? Você tá fazendo sozinho é 100%. Se outra pessoa chega pra fazer junto, vocês juntos vão fazer 150% da velocidade. Ou seja, é como se cada um tivesse 75%. Na teoria, o girador faz mais rápido? Faz. Mas se tivesse um em cada girador, faria mais rápido ainda. Vocês estão entendendo? Tipo, é uma pessoa a mais, só que você perde com isso. Ó, aqui eu tô teoricamente num lugar bom de loop, véi. A questão é, eu vou saber lupar? Não sei. Essa janela aqui, ela é bem safezinha. Vai, faz esse girador aí. Caralho, já foi três giradores, gente. E eu nem vi. Eu pisquei e foram três giradores. Ninguém foi enganchado. Não vou nem conseguir loopar essa partida. Essa praga só tá... Só tá se fudendo. Não conseguiu fazer nada, coitado. Deve ter começado a jogar agora. Gente, coitada. Alguém se inscreveu no canal. Deixa eu ir lá salvar ela. Vambora, filha. Vamos, vamos, vamos. Porca nojenta. É, gente. Essa parte daqui eu fiquei até com dó dessa praga. Coitada, não fez nada, né? Não... Ficou em defesa. Vamos pra próxima. Corte instantâneo. Enfim, agora é contra Michael Myers. É... O negócio de Michael Myers é... Torcer pra ele não ser o... Aquele Michael Myers lá que... Que tem a lápide lá. Senão a gente tá fudido. E já começa com o girador tudo bloqueado. E o cara tá com os perks. Arregaçar. Pra arregaçar. O foda do Michael Myers, cara. É que você fica tenso. Você fica tenso porque literalmente ele pode estar em qualquer lugar olhando você. Nem um psicopata. Tenta achar um baú. Ele não deve ter nascido das sombras. Nascido da luz. Sei lá. Nunca lembro qual que é o nome. Tenta achar um baú. Já pegou nível 2. Nível 2 tudo bem, né? Isso era inevitável. Ó, uma check aqui. O basement. É. Vamos pegar o baúzinho aqui do basement. Cadê ele tá ali? Torcer pra vir uma lanterninha, né? Pra ver se a gente consegue brincar um pouco. Tentar brincar um pouco, né? Porque é Michael Myers. As chances de eu morrer também são altas. Na verdade, qualquer killer, né? Do jeito que eu tô jogando... Uh! É uma puta lanterna ainda. É uma senhora lanterna. Pronto. Agora a gente vai pra um girador e já começa a analisar. Aqui, ó. Tá aqui. O girafo que ele ia me ver. Ainda bem que ele não destruiu essa pallet. Qualquer coisa, se ele vir aqui, eu... Masseta pallet. Eu pula... Masseta pallet é foda. Eu pula a pallet. Ó, por enquanto tá bem tranquilo essa partida. Uh! Vamos ver o que ele faz. Foi embora. O cara tá cagando pra gente, véi. Não quebra a pallet. Tá cagando pra gente. Ó, tá tentando pegar nível 3. Se marcar mais, ele deve ter que começar a jogar hoje. Não é possível. Vamos fazer o girador aqui de cima. Porque pelo menos eu sei que ele só pode vir de um... Vim de um lugar só. E não tem como ele ficar me stalkeando. Tá atrás do Kevin. Kevin deve tá subindo aqui. Tá ali em cima ainda. Tá atrás do Kevin. É, agora nível 3 as coisas complicam. Por quê? Porque eu só tenho uma chance. As coisas se complicam porque eu só tenho uma chance. Ô, gente. É, 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 é... É aquele Myers. Acabou a partida, tá? Não é um simples Myers. É aquele Myers que... Esse nível 3 vai ficar infinito. É, é. Eu julguei errado, tá? Julguei mal esse Myers, tá? O cara sabe jogar assim. O cara sabe jogar assim. Ele acabou com a gente. Deixa eu ver como é que a menininha tá. Ela tá doada a escotilha. Fica brincando com esse Myers aí. Você vai se foda, minha filha. Nossa, ela tá do lado da escotilha. Nossa, ela tá brincando com a morte. Ele vai pegar ela. Ele vai pegar, quer ver? Nossa, tô torcendo pra ele pegar ela. Se fodeu. Vai ficar brincando. O Myers desce, se fodeu. Cara, o Myers... O Myers, você não brinca no final. Na frente de escotilha ou na frente de portão. Mas você não brinca. Enfim. Vamos pra próxima. Corte instantâneo. Eu mosquei de novo e não vi qual era o killer. Mas é bom que tem um baúzinho aqui. A gente já pega esse baúzinho e com sorte vem uma lanterninha e a gente pode brincar. É Huntress? É Huntress, né? Como eu não tenho lanterna, eu não vou ficar... Eu não vou ficar perto. Vamos fazer esse girador aqui. Já tem gente. Então vamos pra outro. Vamos tentar. Bom. Aqui eu mamei, tá? Não deu tempo. Tentei fazer o... O pulo do gato ali. O pulo do gato ali. É, ela zoou um gancho aqui, mas... Eu não sei se... Vai ter adiantado muito. Mas foi boa. Foi boa a tentativa. Ninguém termina o girador? Agora vocês fazem, girador. Ah, agora vocês fazem, né? Seus dois inúteis. O pulo do gancho. Eu vou vazar. Depois eu tento te salvar, querida. Depois eu tento te salvar. Pois não, vou tentar agora. Foda-se. Tentar não, né? Eu vou te salvar. Vambora. Sua dívida tá paga. Ó, pra cá... Eu corro pra onde? Eu corro pra lá, né? Na teoria. Por que que estourou, velho? Cadê essa vagabunda? Tá ali. Tomei aqui, tá? Aqui eu fui... Fui garoto. Ah, um gancho um do lado do outro, cara. Foi um girador, velho. E tem um outro caído ali ainda. Meu Deus do céu, a gente tá todo fodido, velho. Ó, ela viu a outra. Foi atrás da outra. A gente salva. Vamos, filha. Eu vou subir aqui e fazer esse girador aqui em cima mesmo. Aqui é um bom lugar pra lupar. Já me veio aqui. Será que eu consigo fazer o loop daqui? Voltou pra lá, a gente volta pra cá. Se ela for muito ruim ainda, dá pra gente brincar ainda. Mas a bicha tem que ser muito ruim. Putz, pôs no basement. Vai vir seca aqui, quer ver? Vai vir seca, mas eu termino esse. Ué? Cagou? Cagou pra mim. Termina? Termina pra eu já abrir essa porra? Aí... Será que ela veio nesse portão? Não veio. Pelo menos eu consegui... Abri, foda-se. Será que ela salva a outra? Pô, eu consegui fugir. Consegui ainda é uma palavra forte, né? Talvez eu consiga fugir. Eu queria muito tentar salvar a outra lá, mas eu não tenho nenhum perk que me ajude a salvar ela. E tô no meu último gancho. Eu tinha que ser essa magioxa aí pra salvar. Não tem como não. Ela já vai morrer também. Não dá tempo de eu chegar. Vambora. Vambora. Tá bom, vamos lá. O que a gente aprendeu aqui? O que a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu... Ah, tem algum começo, né? Tentar dar um 360. Tentei ali, não deu certo nenhum deles. Não deu, mas eu tentei. É... Tentamos dar um Flashlight Save também, não deu certo. Mas, né? Como é um vídeo de aprendizado, tá aí o nosso primeiro aprendizado. Nosso primeiro vídeo tem Aprendendo a Lupar. Aprendendo a jogar de sobrevivente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Fica ligado que toda semana eu faço live de segunda, quarta, sexta, às duas horas da tarde. E volta e meia tem DVD nas lives. Eu não faço só live de DVD, mas tem DVD nas lives. Então, se você curte, fica ligado. É isso. Um beijo, abraço. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.